Graças e paz. É interessante que o pastor John não acreditava e não queria ser pastor não, viu? Ele dizia assim, pastor, não tenho chamada não para isso não. Negócio de pastor. Porque ele viu os pepinos, né? As broncas, porque o camarada veio aqui e só a vitrine, né? Isso aqui é só a vitrine. Mas sabe que a vitrine tem alguém que arruma a vitrine? Se você está no Ministério do Socorro, você está arrumando a vitrine. Então isso aqui é o resultado, mas existe uma trajetória. Amém? E Johnny, ele dizia assim, não, não tenho vocação não, pastor. Esse negócio do pastor não. Eu digo, rapaz, é interessante, quando a gente não quer que Deus... E hoje ele está aí, né? Amém? Você ama o seu pastor? Amém! Graças a Deus. E ame mesmo, viu? Ame mesmo porque é segurança para a sua vida. Amém? Eu já vi pessoas morrerem, irmãos, porque não honravam a unção. E isso é sério. Amém? Então, vale a pena a gente honrar a unção. Porque quando você honra a unção, você é protegido, é guardado, é preservado. Amém? Você está comigo aqui? Amém! Vocês ficaram quietos agora, só porque eu disse que teve gente que morreu. Ah, pastor, vai no culto de domingo que o senhor fala o negócio, ele dizia, leia a sua Bíblia, irmão. Leia lá em Atos capítulo 5. Amém? Que você vai ver, Anani e Safira sendo julgados. Amém? Amém! Primeira Coríntios capítulo 5, Paulo entregando pessoas para ser... Entrega a Satanás para serem julgadas. Amém? Você é crente? Amém! Você tem uma Bíblia? Amém! Diga, essa Bíblia é Deus falando comigo. Diga, eu sou o que ela disse que eu sou. Eu tenho o que ela disse que eu tenho. E eu posso fazer tudo o que ela disse que eu posso. Amém, irmãos? Então, não esquece, dentro da palavra existe uma coisa chamada juízo. Amém! Não briga com tua vida. Amém? E o Heraldinho perguntou se você era crente. Amém, irmãos? Você está aqui? Amém! Ficaram para vocês tão tristes, irmãos. E o que foi que esse cara veio fazer aqui? Vim pregar as mesmas coisas que eu preguei aqui durante 14 anos. Quase 14 anos. A minha Bíblia ainda é a mesma, olha lá. Amém! Tem as mesmas coisas. Eu amo a minha Bíblia, irmão. Todo dia eu me debruço nela. Adoro o meu pai por causa da palavra. Amém! Ela é que tem me sustentado. Ela é que tem colocado de pé. Quero fazer uma pergunta para você. Você está precisando de livramento? Você está precisando de livramento na sua vida? Hã? Está precisando? Eu não sei como você chegou aqui. Eu não vivo com você. Eu não estou na sua casa. Eu não sei como você chegou. Eu sei que você pode sair daqui diferente. Só depende de você. Você está precisando de livramento? Amém! O pessoal fica com medo. Amém! Deus é Deus de livramento, irmãos. Amém! Eu quero dizer para você que a nossa confiança em Deus, irmãos, ela vai nos proporcionar livramentos. Irmãos, eu sou pastor do Verbo da Vida há 20 anos. Eu fui ordenado em 99. Então, são 20 anos de caminhada. Você entende? Amém! Você sabe por que eu estou firme? Porque eu confio no Senhor. Amém! Você está entendendo? Se você confiar nele, você sempre vai... Você será preservado. Você receberá livramentos. Você vai se manter curado. Você vai se manter liberto. Você vai se manter feliz. Amém? Irmãos, já recebi tanta elogio aqui que eu fiquei até meio... Como é que eu posso dizer? Parecendo um pavão, né? Ele sabe que eu era... Então, se para dá para aqui, um curativo. Olha aí. Você entendeu agora? Entendeu? Mulheres, aprendem, hein? Você entendeu? Disseram assim, pastor, o Senhor está lindo. Porque eu ando perto de uma mulher linda. Você está pensando no quê? Você é fruto do meio, querido. Com quem mais você se associa, mais você se parece. Tenha cuidado com quem você anda, meu querido. Amém? Amém? Eu olhei para a Isoleto e disse assim, Isoleto está podre. Podre de chique. Gente, é muito bom estar aqui. Sempre voltar aqui. É um prazer. Amém? É uma honra. Obrigado, pastor. Obrigado, Anja, pela recepção de vocês. Sempre vocês vão me ver aqui. Eu faço parte dessa família. Amém? Não fique constrangido, não. Eu amo você. De fato, eu amo tanto você, que eu sempre venho aqui. Amém? Eu não venho aqui conferir nada. Eu venho aqui falar as mesmas coisas. Eu não venho aqui trazer algo novo. Eu venho aqui falar o que Deus sempre fala. Do tempo que existe a Bíblia, do tempo que está registrado, é o que eu falo. É o que tem mantido a minha vida. É o que vai manter a minha vida até o dia do arrebatamento. Amém? Então, entenda isso, querido. Se você quer livramento, você precisa confiar em Deus. E é sobre isso que eu quero ministrar nesta noite. Você pode fechar seus olhos. Pai Celestial, somos tão gratos a Ti. Pelo Espírito que o Senhor nos concedeu. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Porque não vê, nem o conhece. Mas Ele permanece em nós. Ô Espírito Santo, você é bem-vindo. Este culto é Teu. Nós confiamos plenamente em Ti e na Tua capacidade para ministrar os nossos corações. Nós não temos várias Bíblias. Temos versões. Mas temos uma palavra que vem do Senhor. E que o Senhor renova ela todos os dias. Todas as vezes que nós confiamos em Ti. O Senhor tem algo novo para nos dar. Para nos acrescentar. Para nos colocar em nossos corações. Para transformar nossas vidas. Nós confiamos nisso. E acreditamos nisso. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará. Em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Aleluia. Provérbios capítulo 3. É um versículo conhecido. Um texto conhecido. A gente até fala muito para tirar oferta. Mas escuta o que está escrito aqui, querido. Versículo 1. Ele diz assim. Filho meu. Provérbios 3.1. Filho meu. Não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Você é filho de Deus. Você pode dizer assim. Deus está falando comigo. Você percebe que você não precisa. Lógico que irmãos. A gente não despreza as manifestações dos dons. Da profecia. Não é isso que eu estou falando. Mas você percebe que você não precisa. Quando não tem ninguém. Você não precisa. Está desesperado. Existe uma palavra para aquele dia para você. Para aquele momento. Para a sua necessidade. Porque Deus. Ele cuida de você. Sabe queridos. Nós estamos em um território querido. Que é o interior de São Paulo. Nós estamos a 318 quilômetros da capital. E do pastor Amaury. Mas é isso aí. É a mesma distância. A igreja que ele está pastoreando. Fica em Guarulhos. Mas ele fica lá em. Como é o nome daquele bairro? Meu Deus. Depois eu lembro. E é na capital. Em São Paulo. Queridos. Lá não temos todo dia. Pessoas passando lá. Lá não temos todo dia. Pessoas perto. Mas temos todo dia. Nossa Bíblia. Mas temos todo dia. O Espírito Santo. Mas temos todo dia. Nossa fé. Mas temos todo dia. Nossa perseverança. Nós temos todo dia. Irmãos. A persistência. A confiança em Deus. Laís passou um tempo conosco lá. E ela viu. A terra sem forma e vazia. Mas já tem forma. Você entende? Porque funciona irmãos. Aquilo que você tem ouvido. Funciona. Não tenta agarrar coisas novas. Pode prejudicar você. Isso pode complicar a sua vida. Isso pode começar a te dar um desespero. Aprende a confiar em Deus. Olha para o seu irmão. Diga. Aprenda a confiar em Deus. Amém? Você percebe que o mesmo esforço que você faz para se desesperar. É o mesmo esforço que você pode concentrar para confiar nele. Amém? Amém? O mesmo tempo que você passa ficando ansioso. É o mesmo tempo que você pode começar a levantar suas mãos e confiar nele. Amém? Querido, se você não tem chance, se não tem saída, o desespero vai resolver? O suicídio vai resolver? Não vai. O que vai resolver é confiar. Amém? Irmãos, nós somos crentes. Somos cristãos. E o cristão é a réplica de Cristo. E quem está a nossa fé, querido? Nas coisas. Como nós nos conduzimos quando as coisas não existem mais? Não tem. Vamos nos desesperar da nossa vida? Não. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar nele. E aqui o escritor de provérbios, ele diz assim, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. E ele explica porque, ele disse, porque eles aumentarão os teus dias. Irmãos, são os mandamentos que aumentarão os teus dias. Você quer viver bem? Você quer viver muito tempo? O ensinamento vai, ele vai aumentar os teus dias. Se você receber a palavra como deve ser recebida, como tesouro, como pérolas. Tua vida não será a mesma, querido. Quantas vezes, debaixo de pressão, não tinha ninguém para me socorrer. Irmãos, eu não vou ligar para ninguém desesperado. Porque eu sei quem tenho crido. E sei que nenhum dos seus propósitos serão frustrados. Eu sei irmãos, aonde eu passei, aonde nós fomos, aonde nós andamos. Os frutos se manifestam. Vocês são frutos do meu apostolado. Vocês são respostas. Marina, deu uma palavra hoje pela manhã sobre a ponte. Nós somos pontes. Deus falou com ela com isso lá em Ribeirão Preto. Ela olhando o crescimento da igreja. E Deus disse, vocês são pontes. E vocês serão pontes. Uma ponte aqui também nessa região. Sabe irmão, teve um irmão lá que eu estava trabalhando com ele. A gente fazendo os serviços na igreja. E ele saiu para pegar o almoço. E no meio do caminho, ele começou a conversar com Deus. Aí ele disse assim, pastor, ele disse, senhor, por que o senhor mandou Tony para cá? Ele estava em uma região tão boa. Ele estava em uma zona de conforto tão bom. Mas quem disse que a zona de conforto é a vontade de Deus perfeita? Talvez a zona de conforto seja o lugar mais prejudicial para a nossa vida. Porque quantas pessoas estão caindo? Porque estão desistindo de cumprir o plano. Estão desistindo de obedecer a Deus. E ele foi conversando e o senhor disse para ele, porque ele foi o único que teve coragem de vir. E teve um dia que ele estava lá, a Marina estava dando aula em uma igreja a 500 quilômetros da nossa cidade. E esse irmão, nós fomos para um evento, né? E esse irmão estava lá olhando e a igreja linda, a igreja toda no granito. Ó a igreja crescendo, muitas pessoas e avançando. E ele disse, senhor, pastor Tony merece uma igreja como essa. E o senhor disse para ele, eu sei, ele merece sim. Mas eu disse a ele assim, mas o povo de Ribeirão Preto precisa de uma oportunidade. Você sabe o que significa isso, irmãos? É Deus dar oportunidade para você fazer aquilo que ninguém quer fazer. É Deus te dar oportunidade para você desenvolver aquilo que você precisa desenvolver. Aquilo que precisa ser desenvolvido. E outro dia eu estava conversando com ele e eu estava lembrando ele essas coisas. E ele estava passando por uma crise. E eu disse para ele, querido, você sabe por que eu sou crente? Não é por causa de fama. Eu não sou pastor, não é porque eu busco glória para mim. É porque eu obedeço a Deus, Deus me chamou para isso. Agora deixa eu te falar uma coisa, sabe por que eu sirvo a Deus? É porque eu o amo. Nada mais do que isso. Rapaz, ele disse que os olhos dele se abriram. Ele disse, pastor, aquela palavra me libertou. Porque eu estava aflito, estava confuso. Mas quando o senhor disse que o senhor servir a Deus por aquilo que ele é. Não porque ele podia dar alguma coisa, porque ele pudesse fazer alguma coisa. Mas simplesmente por aquilo que ele é, meus olhos se abriram. Sabe, querido, tem coisas pequenas que elas precisam serem tiradas. E quando elas são tiradas, as portas se abrem. E o povo começa a passar. Marina falou sobre a ponte. E sabe, querido, quando a ponte existe. Ninguém lembra dela, mas tira ela do lugar. Essa pequena ponte, nós podemos dizer que é uma passarela. Se você tirar ela ali, você só tem duas opções. Ou você vai, parece que tem uma aqui na frente, né? Ou lá na avenida, parece que tem uma aqui perto de um cano. Eu não sei se ali é uma passarela. Ou você vai para o outro lado. Aí você vai dizer, poxa, aquela ponte faz uma falta. Você entende? Então tudo na sua vida é importante. As faces da sua vida são importantes. Sabe, querido, o escritor, eu fico observando o que ele está dizendo aqui. E eu fico observando o que Paulo escreveu depois. Você acha que Paulo achou essas coisas aonde? No que estava escrito. Jesus, quando fez referência a ele, ele disse, tudo que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, se cumpriram. Aí você acha que Paulo escreveu com tanta inspiração, com tanta revelação, ele pegou isso aonde? Em provérbios, ele pegou nas crônicas, ele pegou do rei Davi, ele pegou de um, de outro, do que estava escrito na lei de Moisés e dos salmos e dos profetas. E por meio da revelação, da inspiração do Espírito, ele trouxe luz sobre aquela palavra e disse coisas poderosas, irmãos, que até hoje valem, até hoje sustentam a sua vida. Amém? Agora, vamos continuar aqui, preste bem atenção. Ele disse, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ele disse, ata ao teu pescoço. Se você tem um colar no pescoço, ele está dizendo, pega a fidelidade. E a benignidade amarra ao teu pescoço. E ele explica porquê. Ele disse, ó. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, querido. Isso é uma coisa que nós é que temos que fazer. Você precisa sempre estar escrevendo em seu coração a palavra de Deus. Davi disse, eu escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Sabe, irmãos, muitas vezes estamos fazendo coisas que desagradam a Deus. Perdemos o melhor que Deus tem. E Deus só quer nos acrescentar. Deus só quer nos surpreender. Você, olha, eu já dirigi aqui, esse período que eu estou aqui, a mesma distância daqui para Ribeirão Preto. Em uma semana. Como vou colocar dez dias? Dois mil duzentos e sessenta quilômetros. E já vou viajar ainda mais duzentos e sessenta. Dois mil e quinhentos e lavar o trem. Para Ribeirão Preto é dois mil e quatrocentos. Daqui de Arco Verde. Mas em cada lugar que nós passamos. A alegria de ver as pessoas firmes. A tristeza de ver pessoas deixando o Senhor. Mas, irmãos, mas eu tenho que olhar para quem? Para quem? Está firme. Vê Laís crescendo aqui. Eu fico feliz, irmão. Parabéns, viu? Como ela cresceu? Talvez, você não tenha noção, mas a ida dela lá. Talvez ela ainda nem tenha percebido isso. Eu acredito que sim. Despertou algumas coisas nela. Quando a gente faz de um lugar para o outro, irmãos, a gente começa a ver algumas coisas que a gente não conseguia enxergar. Então, Deus, Ele continua sendo Deus em qualquer lugar do mundo. E nós não podemos desistir disso. Você está comigo? Diga, a confiança em Deus vai proporcionar para a minha vida. O livramento que eu preciso. O que é que você precisa de um livramento financeiro? Ele vai fazer. O que é que você precisa de um livramento que você está com enfermidade e quer ser curado? Ele vai te proporcionar. Agora, tem que confiar. É na hora, irmãos, que não tem o que fazer. É você ter que confiar nele. Não adianta. Não tem para onde correr. Quando você se encontra no quadrado, a única saída que tem é por cima. Você está no quadrado. Fechado aqui, fechado atrás. Fechado de um lado, fechado do outro. Onde é a saída? Em cima. Não é? Se você está no quadrado, vamos pôr essa caixinha aqui. Vamos pôr que fosse um quadrado grande. A pessoa está aqui dentro. Não tem como sair. Se alguém vai ajudar, a primeira coisa que ela tem que fazer é o quê? Estender as mãos. Para alguém pegar. Então, levanta a tua mão para Deus, amado. Se rende a Ele. Não tenha reservas com Deus. O problema é que nós temos reservas. Deus conhece você, querido. Falando, calado. Rindo, chorando. Sofrendo alegre. Ele te conhece. Ele espera que você tome uma atitude. Ele diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscarde. De todo o vosso coração. Aí Ele diz, serei achado de vós. Ou seja, eu vou me deixar encontrar. Se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Serei achado de vós. E farei mudar. A vossa sorte. Ele não disse, eu vou mudar a minha sorte. Não, Ele disse a sua. A minha. Você quer a sua sorte mudando? Apesar que nós já fomos abençoados com todas as sortes e bênçãos. Nas regiões celestiais em Cristo. Mas muitas vezes desacreditamos dessas verdades. Porque estamos olhando só ao redor. Olhando só o que está aparente. Irmãos, o que você consegue enxergar é sujeito a mudança. Não é o fim. Quem tem a palavra final é o Senhor, irmão. Diga comigo, a palavra final. É dele. Diga de novo, a palavra final. É dele. Diga mais uma vez, a palavra final. É dele. Não importa o que seja. Ainda será a palavra final. Será a dele. Amém, irmãos? Agora, preste bem atenção. Ele diz. Escreve na tábua do teu coração e acharás graças e boa compreensão. Diante de Deus e diante dos homens. Você percebe que há um progresso nisso? Em você aprender a palavra. Em você considerar os mandamentos do Senhor. Os ensinamentos. Os ensinamentos. Guardar. Fazer um colar de benignidade e fidelidade. Escrever a palavra no seu coração. Isso vai te dar. Você vai achar graça. E boa compreensão. Diante de Deus. E diante dos homens. Você será favorecido. Você será agraciado. Pessoas vão correr para te beneficiar. Elas vão facilitar a tua vida. Elas vão investir em você. Elas vão acreditar em você. Simplesmente pelo fato de você não desamparar o Senhor. De você não deixar de honrar a Deus. De você não deixar de considerar quem Deus é. Pessoas irão atrás de você. Sabe irmãos. O que está acontecendo em Ribeirão Preto. Pessoas de cidade. Com 90 quilômetros de distância. Estão congregando na nossa igreja. Porque ouviram falar. E foram atrás. E ficaram apaixonados. E agora são membros da igreja. Já estão envolvidos no departamento. Você entende isso. A unção. Ela vai atrair. Diga a unção. Ela atrai. Diga assim. A unção. Ela sustenta. Diga assim. A unção. Despedaça o jugo. Você lembra irmão Jesus. Ele não ficava fazendo propaganda de si. Você lembra que Jesus. Curava o enfermo. Ele disse. Não diga a ninguém. Não fala nada. Vai ao sacerdote. Quando ele limpar o leproso. Vai lá. Volta para a tua casa. Jesus não pegava aquela ruma de gente curada. Isso agora. Vamos fazer uma processão aqui. Dos ex-doentes. Dos ex-fragelados. Vamos fazer aqui. A marcha dos curados. Aleluia. E botava lá uma ruma de gente. E estava lá na frente marchando. Não. Ele não fazia isso. Não fica preocupado querido. Não tenta te promover. Promova Deus na sua vida. Como ele sendo o número um. E será impossível de você ser rejeitado. Porque ninguém pode resistir um coração consagrado. Ao Senhor. Uma vida consagrada. Ela nunca será desprezada. Ela sempre será. Respeitada. Considerada. Amém irmãos. Vamos continuar aqui. Versículo 5. Confia no Senhor. De todo o teu coração. Quando ele fala de todo o seu coração. Não é do aparelho que bombeia sangue. É do seu espírito. De todo o seu espírito. É você não ter reservas. É você não fazer. Colocar algumas limitações para Deus. Sabe irmãos. Queira estar envolvido. Onde Deus está envolvido. Queira estar nas coisas. Onde Deus está presente. Não inventa querido. De estar em uma coisa. Que Deus vai ser o seguinte. Tudo bem. Aqui eu sou crente. Na igreja eu sou isso. Mas aqui é meu negócio. Então não dá não. Aqui tu sabe que o negócio é meio enrolado. Então eu não quero. Esse envolvimento. Você está comigo? Então preste bem atenção querido. Esteja onde Deus está. Se envolva em tudo que Ele está envolvido. Se Ele estiver envolvido em tudo que você está envolvido. É impossível. As coisas não acontecerem. Eu sempre costumo dizer que o problema nunca vai estar no transmissor. Sempre estará no receptor. Você tem o celular. Você passa em área. Sem área. Não é a transmissão. Está lá. Tudo funcionando. Mas aquele lugar está tendo uma interrupção na transmissão. Para chegar àquela linha. A chegar àquela conexão. O sinal. Mas Ele está sendo lançado. Então aprenda uma coisa meu irmão. Se alguma coisa está errada. Nunca será com Deus. Sempre será comigo. Você pode dizer assim. Nunca será com Deus. Sempre será comigo. Se você entender isso. Isso vai libertar a tua vida. Surgiu uma bronca. Dê um problema. Faz uma avaliação. Examine-se o homem. Examine-se o homem a si mesmo. Não é o seu irmão. É a si mesmo. Como é que eu estou? Como é que está o amor na minha vida? Como é que está a alegria? Como é que está a minha fé? Não adianta. Irmãos. Quando a gente deixa de olhar para nós mesmos. E vamos olhar para a vida dos outros. A gente esquece de viver a nossa. A gente esquece de fazer aquilo que precisa ser feito. E esquece de avançar. Porque estamos parados observando a vida dos outros. Se você estiver ocupado com o que Deus te entregou para fazer. Você terá tempo suficiente para ocupar a sua mente. Tenha cuidado querido. Com a mídia. Nem tudo que reluz é ouro. Amém? Existem pessoas no mundo que elas pegam um latão. E dão polimento. Faz aliança e vêm como ouro. E o camarada está querendo comprar aliança. Ia comprar uma aliança original. Mas o cara disse. Eu tenho um aqui. Um par. É tanto. O cara disse. Benção. É benção de Deus. Aleluia. Eu ia gastar tanto. Eu gasto quando eu era latão. Você entende? Porque queridos. Cenário se promove. Vida exala-se. Aleluia. Nós podemos planejar fazer um teatro. Mas a manifestação da vida. Ela só flui de um coração autêntico. Porque Deus só unge aquilo que é autêntico. Isso é importante a gente não esquecer. Porque estamos vivendo dias difíceis. Não pense que vai melhorar não. Vai piorar. A gente só vai melhorar. Vai melhorar no sentido que você está andando em fé. E você será preservado. Você terá o livramento. Está comigo aqui? Ficou quieto. Mas eu vou te mostrar algumas coisinhas bem interessantes aqui. Está bom? Vamos lá? Então diz assim. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes. Não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em alguns dos teus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Não é assim? Não? Em quantos caminhos? Todos. Você pode dar a definição do que quer dizer todos? Todos. Não precisa fazer uma universidade. Depois toda a graduação pós a universidade. Para entender que todo é tudo. Sem reservas. Amém? Mas às vezes a gente queria. Mas rapaz, não era melhor. Essa tradição está muito arcaica. A gente podia dar uma melhorada nisso aqui. Isso não quer dizer. Não quer dizer exatamente o que está escrito. Todo é todo. Se eu reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Ele vai endireitar as minhas veredas. Você quer consertar a sua vida. Você quer mudança na sua vida. Reconhece Ele em todos os teus caminhos. Ele vai aplanar o teu caminho. Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele diz assim. Reconhece em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Ele diz. Não seja sábio. Sábio aos teus próprios olhos. Porque a gente pode pensar que a gente é um sábio. Eu sou sábio. Mas é uma coisa que eu estou pensando de mim. Aos meus próprios olhos. Isso é fácil. Você percebe que Satanás. Lúcifer. Ele preferiu. Ser o primeiro no inferno. Do que ser o segundo no céu. Ele era o segundo no céu. Mas ele disse. Não quero não. Negócio de vício. Eu quero ser o cara. Ele preferiu. Eu vou ser o primeiro no inferno. João Batista teve a mesma oportunidade. Quem? O que ele fala de você? Você é o Messias? Você é Elias? Você é o profeta? Ele disse. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitar o caminho do Senhor. Quando Jesus chegou. Ele disse. Que ele cresça. Eu diminua. Irmãos. Não canta aquela música. Irmãos. Que ele cresça. Que eu diminua. Que ele apareça. Que eu me constranja. Não se constranja hoje. Porque cantar é cantar. Todo mundo canta. Agora se constranger com o amor. Se constranger com a palavra. Só se esvaziando de si. Ei. Vocês já estão aqui? Eu falo embora irmão. Vocês ficaram quietos agora. Talvez ficaram chocados. Porque eu falei da música. E ele cresce. Irmãos. Entenda. Eu não estou criticando nada. Eu estou simplesmente dizendo. Se isso não for verdade. Em nosso coração. Chama-se hipocrisia. E Deus. Vem. Não adianta. Você entende? Irmão. Não existe máscara. Adiante de Deus. Aquilo que é abalado. Será abalado. Para que o inabalável. Permaneça. Não adianta. Eu posso premeditar. Minhas ações. Mas eu nunca vou premeditar. As minhas reações. O que está dentro. Mais cedo ou mais tarde. Vai sair. Aleluia. Então quando cantar aquela música. Que ele cresça. Eu diminuo. Entenda. Eu preciso cada dia descer. Para que ele se manifeste. Na minha vida. Paulo disse. Eu esmurro. Eu esmurro o meu corpo. Eu o reduzo à escravidão. Para que eu pregando a outro. Eu não mesmo. Não eu mesmo. Não venha a ser desqualificado. O que ele estava querendo dizer? Eu tenho que sumir disso. Eu tenho que desaparecer. Para que Cristo se manifeste em mim. Ele disse. Cristo em vós. A esperança. Da glória. É Ele. Em você. Irmãos. Se nós não tivermos cuidado. Seremos corrompidos. Com dinheiro. Com propostas. Com dízimos altos. Lúcifer. Se tornou Satanás. E ele continua. Agindo da mesma forma. Não tem nada novo. As estratégias são as mesmas. Lembre que. Judas era membro. Da igreja evangélica. Cristo vive. Porque ele estava vivo. Ele reina. E Judas era membro. De lá da igreja. E era o tesoureiro da igreja. Lúcifer era membro. Da igreja celestial. Vocês estão tão espantados. Estão tão quietos. Eu estou falando aqui mesmo. Está tudo bem aí. Não é? Lúcifer era de onde? Mas ele escolheu. Ser o primeiro no inferno. De que ser o segundo no céu. Está tão quieto. Aleluia. Querido. Deixa eu te falar uma coisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vivam a vida. De competição com o seu irmão. Você não precisa disso. Aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Ninguém pode ocupar o espaço. Porque ele fez para você. É só você que se encaixa naquele lugar. Você já fez quebra-cabeça? Você lembra que quando falta aquela bendita peça. Você fica com medo do seu juízo. E se ela faltar, sumir. Você fica. Toda vez que você passa o quebra-cabeça. Com aquela peça faltando. E você. Meu Deus. Eu passei três horas. Quatro horas para montar. E dá falta essa peça. Veio sem ela. Na sua vida existe um lugar. Que só você se encaixa. E Deus espera que você corresponda. Desarmado. Rendido. Aberto. Como servo. Você se encaixa naquele lugar. Está esperando só você. Agora ele está esperando que você decida. Fazer o que ele quer que você faça. Aí sim que ele cresça. Que eu diminua. Que eu entre no plano. Que ele apareça. E todas as vezes que eu apareça. Eu me constranjo no sentido de entender. Que nada sou. Exceto o servo. E Paulo disse. Eu sou. O que sou. Pela graça. De Deus. Se você. Querido. Eu sei que nós pregamos. Uma mensagem de fé. Poderosa. Mas tem muita gente. Querendo fazer coisa para Deus. Sem vida de santidade. Promovendo a si mesmo. Tem muita gente. Estudando no REMA. Fazendo escola de ministro. Se atualizando. Estudando tudo para. Ser o mestre. Mas se não tiver o coração contrito. Quebrantado. E uma vida reta. Isso não dura muito tempo. Mais cedo ou mais tarde. O que é abalável. Será abalável. Então é melhor tratar do coração primeiro. Da vida primeiro. Renunciar algumas coisas. Entender algumas coisas. Sabe dizer não para algumas coisas. Dizer sim para ele. Entender que ele é bom. E que ele é santo. Ele é santo irmãos. Ah pastor. Mas Deus é amor. É amor. É santo. E é justiça. É juízo também. Pedro disse que o julgamento. O juízo vai começar pela casa de Deus. Aí ele disse. Se vai começar por nós. Onde vai comparecer. O ímpio. Sim. O pecador. Se começa por nós. Aleluia. É bom irmãos. Viver uma vida de fé. Eu ia pregar sobre o amor. Mas Marina pregou a mensagem de amor hoje também. Mas uma coisa que eu estou entendendo sobre o amor. Quanto mais. Eu me aperfeiçoar no amor. Eu não teria problema. Para quem? Nada. Porque quando eu me aperfeiçoar no amor. Eu estou me aperfeiçoando em Deus. Eu não terei dificuldade. De olhar. Está faltando alguma coisa. Aí eu vou me lembrar de Jesus. Senhor. Já está tarde. Esse povo precisa comer. Jesus ia despedir. Eu vou despedir o povo. Mas eu não quero. Despedir eles. Com fome. Para que eles não pereçam na caminhada. Dado comer ao povo. Eu disse. Mas eu não tenho comida aí não. Precisava de duzentos cenários. Para poder dar comida aos povos todinhos. Vê se tem alguma coisa. Aí tinha um menino. Diga um menino. Inteligente irmãos. Que sobrevivência. Cinco pães e doce peixe. Disse. Eu vou ouvir a palavra meu amigo. Mas. Está aqui ó. Combustível para ir. Combustível para voltar. Porque tudo era. Olha. Via canela. Você entende? Então eu vou levar o combustível. Aí chega um menino. Com cinco pães e dois peixes. Aí Jesus multiplica. Dá comida. Quase cinco mil pessoas. Quase cinco mil homens. Fora mulheres e crianças. Se aquele. Cada um daqueles. Fosse casado. Tivesse um menino. Era quinze mil. Aí sobra. Doze cestos. Cheios de pães e peixe. O menino semeia. Cinco pães e doze peixe. Volta com um. Um cesto. Com pão e peixe. Mais daquele menino. Porque ele não podia levar doze. Mais um. Eu creio que ele levou. Não está resistido. Mas ele levou. Porque eu acho que o próprio Jesus disse. Vem cá. Você semeou aqui. Leve isso aqui para casa. Você acha que Jesus ia deixar ele voltar sem nada? Não. Não volta não. Pelo menos. Olha. Você só tem uma cabeça. Então pelo menos dá para levar um cesto. Fala uma rudia aí. Fala com uma rudia. Bota lá. Bota o. O cesto. O menino vai embora para casa. Ô mãe. Olha. Pense numa palavra. Ainda ganhei isso aqui. E mãe. Isso aqui não foi comprado. Não. Foi multiplicado. Lembra dos dois. Cinco pães e doze peixes. Que a senhora preparou para eu levar para o meu lanche. A merenda. Confiar em Deus não tem falta. 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 Confiar em Deus não tem crise. Confiar em Deus tem milagre. Confiar em Deus tem provisão. Confiar em Deus tem crescimento. Confiar em Deus tem favor. Confiar em Deus tem cura. Confiar em Deus tem saúde. Confiar em Deus tem adoração. Confiar em Deus tem segurança. Confiar em Deus tem dança. Aleluia! Ei! Aleluia! Você pode dar uma boa risada. A hora de rir é agora. Mas pastor, o senhor falou tanta coisa aqui que eu estou tentando resolver minha vida. E o senhor quer que dê uma risada. Não fique enganchado com aquilo que porventura você precisa se arrepender. Se arrepende agora. Realmente isso aí está errado. Aquilo que está batendo lá, diz assim, confessa logo. Fique esperando pelo culto de ser, um apelo. Confessa logo. Estava na conferência de ministro, eu fiquei chorando. Agradecendo a Deus pela oportunidade de Ele ter me dado. De participar daquela conferência. Chorando. Eu disse, senhor, muito obrigado. Irmãos, a passagem estava 4.500 reais para a gente vir para cá. Mais caro que é para o exterior. Digo, mas a gente vai. E foi baixando, foi baixando, foi baixando, foi baixando, foi baixando. Nós vamos. Eu preciso estar lá. Estônia, eu peguei e consegui passar 2.400. Digo, pronto, vamos fechar. Porque aí tu pode deixar a Rana, né? A Rana é quase inteira, eu acho, já, né, amor? Aí teve um irmão que disse assim, ó. Eu vou alocar um carro, eu vou lhe dar. Estava sentindo a ficar a pé. 20 dias, irmãos. Não vem dizer a mim que não funciona, você já chegou atrasado. Aí eu digo, camarada, eu não vou para a situação de idade. Eu vou descer aqui, porque eu vou chegar muito cansado na conferência. Não tem problema, eu vou mandar um motorista levar o carro. Funciona, irmãos. Funciona. Funciona. Confiar em Deus, você nunca será envergonhado. Agora entenda. Vai ter pressões. Os desafios vão vir. As afrontas virão. O diabo vai chegar para dizer, e aí? Força guiada mesmo. Eu não disse, você acha que o satanás não disse isso para Jesus lá no deserto? Ei, se você fosse cheio do Espírito Santo, de onde você batizou, fosse cheio. Se você fosse guiado mesmo para vir para aqui para esse deserto? Tu com a fome, 40 dias com fome. E a Bíblia diz que ele apareceu depois de 40 dias de fome. Pensa no bicho ceboso. Se tu não és filho de Deus. Aquela voz de viluda, ó. Transforma essas pedras em pães. Eu acho que Jesus sentia até o cheiro do pão. Aquele pão que você gosta. Porque a gente pensa, irmãos, que a tentação é uma... Irmão, tem coisa que você é tentado. Você sente o cheiro. Sua boca saliva fica cheia de boca da... Jesus. Mas nem só de pão vira homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando você pensa em tentação, você pensa que Jesus foi tentado a nossa semelhança, irmãos. Tudo que você sente de pressão na sua vida, ele sentiu. Mas sem pecar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, é possível. Não pecar. Eu quero ler somente dois textos aqui, bem top. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E será isso, saúdo para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vamos lá, em primeira Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Segunda Coríntios. Você está sendo abençoado? Apai, quando o negócio está esquentando, o tempo vai dizendo assim, estou terminando. Mas a gente vai encerrar. Mas eu preciso ler esses textos para você, para você ter registro, amém? Vamos lá. Segunda Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios. É, perdão. Porque eu estava vendo outra coisa aqui. 1, 8, desculpa. Segunda Coríntios, 1, 8. Diz assim. Paulo falando de pressões que ele passou. Presta atenção no que ele diz aqui. Porque não queremos, irmãos. Tem algum irmão aqui? Ele estava dizendo para a igreja. Ele disse, não queremos, irmãos. Que ignoreis a natureza da tripulação que nos sobreveio na Ásia. Aí ele disse, porquanto foi acima das nossas forças. Está sem força? Paulo passou por isso. Ele disse, foi acima das nossas forças. Mas sabe qual é o segredo? Olha para a pessoa que está dizendo, existe um segredo. Diga assim, meu irmão. O segredo é nunca desistir. Diga assim para ele, desista. De desistir. De desistir. Amém, irmão? Vixe, que negócio difícil. Você vai ficar aqui, viu rapaz? Aí veja bem. Preste bem atenção. Aí ele diz aqui, foi além das nossas forças. A ponto de desesperarmos até da própria vida. Eu peguei na referência do estômago, que desespero era esse? Está escrito lá. Está totalmente perplexo. Está completamente destituído de medidas ou recursos. Renunciar toda esperança. Está em desespero. E significa, se você chegou aqui desse jeito, existe solução. Nada está perdido. Deus tem a última palavra. Ninguém lhe tem a última palavra. Aleluia. Amém? Aí ele diz assim, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. O sentimento deles, tudo está acabado. Agora não tem mais jeito. Irmãos, eu já cheguei em situações na minha vida. De olhar assim, pronto, agora acabou tudo. Agora não tem mais jeito. Agora não vai resolver nada. Agora não tem como. Como é que eu vou cumprir meu chamado? Como é que vou desenrolar isso? Eu não sei o que eu vou fazer. Não tem jeito. Mas Deus não tinha dito nada. Era só a circunstância gritando. Agora pergunta para mim, o que foi que você fez? Não, isso aí foi ontem. Diga hoje. Diga, o que foi que você fez? Eu fiquei firme. Eu digo, eu não saio daqui, Satanás. Daqui eu não saio. Você já parou muita coisa na minha vida. Mas aqui você não vai parar não. E fiquei. Sabe que existe uma coisa chamada dia? E tem outra coisa chamada noite? E nada melhor do que um dia atrás do outro e uma noite no meio. Se você permanecer. A Bíblia diz, o choro dura a noite. A alegria veio amanhecer. Ei, isso aí querido, é importante. Tem coisa que a gente... O choro dura a noite, a alegria... Você pensa que está escrito na Bíblia, por acaso. O Espírito Santo não desperdiça a palavra não. Está dizendo, se você estiver chorando essa noite, a alegria vem amanhecer. Então, meu amigo, não morra não antes de amanhecer, não. Não tira a sua vida antes de amanhecer, não. Não se desespere antes de amanhecer, não. Fique firme, levante a mão. Lembre que a saída é por cima. A saída é sempre por cima. O salmista diz, você leva meus olhos para o alto. De onde virá o meu socorro? Aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus. Ele olhou para cima, que fez os céus. E a terra. Quando Deus falou com Abraão, ele disse, olha para as estrelas. Conta. Se é que pode contar. Josafá, quando estava cercado pelo exército, ele disse, Senhor, não temos força para ir contra essa grande multidão. Mas os nossos olhos, você não pode se sentir. Ei, querido, tire os olhos das coisas que podem parar você. Olhe para Ele. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Vamos ver outro versículo. Aleluia. Versículo 10. Aí ele diz assim, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Ei, essa sentença de desespero, essa situação que a gente pensa que não vai resolver, é para que a gente não confie em nós mesmos. Ele disse aqui, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Ensina o Deus, que ressuscita os mortos. Ei, querido, existe coisa pior do que a morte, na vida de uma pessoa, não tem. Camarada quebra, mas roubaram, queimou tudo. Não, mas eu confio em Deus, eu vou trabalhar, eu vou conquistar tudo de novo. Mas quando é a morte, se a pessoa não tiver equilíbrio, não conhecer a quem serve. Tem gente que quer entrar dentro do caixão para ir junto com o defunto. Eu não sei viver sem ele, eu vou, ela agarra o caixão, quer ir embora. Desesperado. Mas Paulo disse. Contudo, já em nós tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus, que ressuscita os mortos. Versículo 10 ele diz, o qual nos livrou, e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado. Aí ele diz, de quem temos, em quem temos esperado, e que ainda continuará, a livrar-nos. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga, nada está perdido. Olha de novo, nada está perdido. Diga, Deus ainda não terminou. Com você ainda. Agora, segundo Timóteo, capítulo 3. Aleluia. Segundo Timóteo 3. Aleluia. Versículo 11. Mesmo Paulo, já falando para o seu discípulo. Aí ele diz para Timóteo. As minhas perseguições, e os meus sofrimentos. Quais me aconteceram, em Antioquia, Icônio e Lista, que variadas perseguições tenho suportado. Ele diz que variadas perseguições tenho suportado. Ele diz, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Aí ele diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Mas, os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Enganando e sendo enganados. Amém. Eu quero finalizar com esse salmo, por favor, abre lá, 34. Salmo 34. Aleluia. Salmo 34. Você foi abençoado? Amém. Salmo 34. Versículo 4. Salmista diz aqui. Busquei o Senhor. E Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o. E sereis iluminados. Você consegue ver o Senhor na sua vida? Heródo fez essa pergunta, Heródo. Você consegue ver Deus na sua vida todos os dias? Mas consegue você reconhecendo de todo o seu coração? Ou simplesmente você, como diz o pastor Marquinho? Você morreu mesmo e ressuscitou ou foi só um desmaio? Querido, você tem o chamado de Deus mesmo ou foi só um psiu? Psiu. Porque tem o chamado e o psiu. Entende? Quando você está convicto daquilo, irmão, não tem cão dos infernos que pate a sua vida. Não tem cara feia que vai te intimidar. Você entende? Não tenha medo de servir a Deus. Ele é bom. Versículo 4. Aí Ele diz aqui. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o. E sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito. O próprio salmista diz. Clamou este aflito. E o Senhor o ouviu. E o livrou. De todas. De todas. As suas tribulações. Versículo 19 diz. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas. 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 O livra. Você pode ficar em pé. Quero orar por você. Aleluia. Pai Celestial. Obrigado Senhor. Pela vida dessa igreja. Pela vida dos teus filhos. Pela vida de cada pessoa que chegou nesse lugar. Cada família que é representada. Na autoridade do nome de Jesus. Eu quebro toda obra do diabo. Toda investida. Toda pressão. Toda mentira. Todo engano. Toda sutileza satânica. Que está tentando roubar. A paz. Dos seus filhos. Nessa igreja. Em nome de Jesus. Eu declaro essas pessoas livres. E entendendo as verdades. Entendendo que a última palavra é do Senhor. E que ninguém pode parar a sua própria vida. A não ser elas mesmas. Eu declaro. O teu livramento. A tua paz. Que excede todo entendimento. Guardando. A mente dessas pessoas. E o coração dessas pessoas. Em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto